E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu vou estar te ensinando algumas dicas aí pessoal para você que está com um problema em abrir o Eurotruck ou na verdade ele nem está abrindo ou ele abre quando você vai para o seu perfil ele para de funcionar. Vou estar trazendo aqui alguns pontos que você precisa observar para ver se é o problema que está acontecendo com você sem mais enrolação logo ao que interessa. Pessoal, primeiro de tudo, a primeira indicação para qualquer um desses problemas é você antes de abrir o jogo, você vem aqui no Eurotruck clica nele, clica com o botão direito, vem aqui em propriedades aqui dentro você vem aqui, arquivos instalados e faça essa verificação aqui, verificar a integridade dos arquivos. você clica, você vai aguardar, ó, aqui está informando, verificando a integridade dos arquivos e tal o que é que vai acontecer nessa situação? O Eurotruck, ele vai comparar os arquivos que tem no seu computador e os arquivos que estão para baixar para ver se está tudo certinho se não tem algum arquivo corrompido, se não tem algum arquivo faltando e se tiver, ele vai estar fazendo esse download, essa atualização automaticamente lembrando que isso vai acontecer depois da validação vou dar um corte para mostrar como é que é finalizado e o que mostra para vocês ó, finalizei aqui, ó, mostrei para vocês até aí ó, tá vendo, ó, ocorreu um erro na validação de três arquivos pois sim, baixará novamente quaisquer, quaisquer arquivo corrompido ó, já está mostrando aqui embaixo, ó, está validando ele fez aí a análise, coisa boa que deu, é, erro em alguns arquivos ele já está, ó, depois que ele fez a verificação ele foi lá, buscou esses três arquivos que estavam com erro ou corrompidos e já está fazendo o download, pode ser que no seu tenha até mais ou que não tenha nenhum, mas vai mostrar aí que não tem nenhum arquivo com erro e você já passa para a segunda etapa deixa eu finalizar essa validação para a gente ver também se vai mudar alguma informação aqui que vai mostrar para vocês, tem que deixar tudo claro aí e limpo como água para você estar seguindo os procedimentos e que dê tudo certo, né, no seu jogo para você voltar a se divertir após finalizar, ó vai, a barrinha some aqui de baixo fala que os downloads foram concluídos se você quiser fazer a verificação novamente você clica aqui em gerar arquivos instalados e faz a verificação da integridade não vamos fazer faça o teste, abra seu jogo veja se vai funcionar, Abraão, não funcionou vamos lá para dentro do jogo para a próxima etapa aqui, pessoal, é a parte que vai ficar um pouquinho chata para você que tem muito mod muitas vezes acontece de você utilizar alguns mods de mapa alguns mods de caminhão mods de física mods gráficos e outros mods aí quantos mods vocês quiserem, não tem problema é, o primeiro teste que eu indico você fazer é você testar outro perfil aqui nesse caso eu tenho dois nesse outro aqui eu também tenho um mod só mas o indicado é você chegar e testar um outro perfil ah, eu tenho um perfil aqui que nunca mais eu joguei clica e clica em continuar jogo se o jogo abrir você vai precisar voltar para essa tela selecionar o perfil que não está abrindo mais você vai vir aqui ou em gerente de mods ou aqui em cima deixa eu clicar aqui, ó quando é o primeiro acesso vai mostrar aqui, ó a ordem dos mods importam os mods são priorizados de cima para baixo na janela de mods ativos que é esse lado aqui, hein, pessoal mods ativos o primeiro mod listado e os arquivos contidos nele tem prioridade mais alta se vários mods tiver um arquivo com o mesmo nome somente o arquivo com a mais alta prioridade será usado pelo jogo são vários detalhes que você tem que observar se você tiver utilizando dois mods que pedem prioridade pode ser que funcione um também primeiro e um segundo e pode ser que não funcione você tem que observar também esse detalhe Abraão, foi depois que eu coloquei um mod eu tentei colocar um mod e meu perfil não abriu mais aí você vai ter que desativar esse mod desabilitar esse mod e tentar abrir o seu perfil beleza? ó outro detalhe que você vai observar aqui dentro do gerente de mods é se tem a bolinha vermelha verde ou cinza os cinza é os mods que estão instalados tanto na pasta mod quanto assinados na oficina da Steam beleza? os verdes são os mods que estão ativos no perfil aqui em cima do lado direito tem o nome do meu perfil TGS Modo Carreira e tem o perfil que eu estou utilizando o perfil não o mod que eu estou utilizando nesse perfil que é justamente o pack das skins da empresa TGS Express e se tiver algum mod em vermelho que a gente vai olhar daqui a pouco é um mod incompatível essa bolinha vermelha aqui ó é um mod incompatível automaticamente se você entrar no seu gerente de mods nos mods ativos ou você vai observar aqui ó caso esteja vermelho é porque ele está ativo desse lado aqui beleza? se ele não estiver ativo ele vai estar cinza aí não tem problema ele não vai interferir o jogo ler todos os seus arquivos de mods mas quando você entrar nesse perfil não vai abrir os mods que você não ativou ele faz a leitura demora um pouquinho mais por isso que é interessante você fazer a divisão dos seus mods por pasta vou estar deixando um linkzinho de um vídeo aqui na descrição e aqui em cima no card de como organizar o seu Eurotruck seus mods por pastas assiste lá que é bem interessante e se acontecer de estar com essa exclamação dentro da bola vermelha é porque ele é incompatível ou foi removido do disco isso daqui vai aparecer desse lado aqui porque pode acontecer de você ter apagado apagado ou apagado é você pode ter excluído um mod lá na pasta sem querer e ele era necessário para o perfil que você está utilizando quando você entrar pode estar dando lá falta de mod detectado mas eu estou com todos os mods você vai vir aqui vai olhar se tem algum com essa exclamação aqui desse lado beleza vamos clicar em ok e para tirar o mod pessoal deixa eu colocar um para o lado de lá para ficar mais fácil você pode fazer de duas formas tem aqui vou dar dois cliques ele já passou para o lado de cá se ele tivesse vermelhinho aqui ou a bolinha vermelhinha aqui deixa eu ver se tem algum que está incompatível acho que não que tem aqui esse daqui é incompatível eu não consigo usar a câmera fly the bug que é da oficina da Steam na versão 1.49 ainda porque estamos em open beta eu não posso ativar esse mod para cá porque senão vai dar problema e eu não vou conseguir abrir o meu perfil e pode acontecer uma coisa muito chata nessas situações deixa eu voltar aqui para você voltar e você tirar um mod que está com problema você pode selecionar ele e clicar na setinha para voltar ou do lado de mod desativos dar dois cliques que ele volta para o lado de cá beleza na verdade ele não é que ele volta é que ele desativa pode ver que ele fica assim beleza o que eu estava falando referente a mod incombatível o que pode acontecer você atualizou o jogo você foi para open beta e sempre que você for para open beta é indicado você criar um novo perfil para testar porque open beta é uma versão de testes não é uma versão oficial do jogo pode dar problema e com certeza vai ser incompatível com vários mods que você está utilizando no momento beleza e isso pode causar a perca do seu perfil sempre que você for fazer um teste open beta você fizer uma atualização eu indico você se você souber fazer claro um backup do seu perfil porque se você entra em uma nova versão do jogo com o seu perfil e depois você quer voltar a uma versão anterior esse perfil não vai funcionar mais e de último caso pessoal infelizmente você vai precisar criar um perfil novo tem mais dois mods aqui incompatíveis também e deixa eu voltar aqui para o menu principal confirmar modificações que eu não fiz nada e se você fizer tudo isso que eu te mostrei não é muita coisa coisa simples e mesmo assim o perfil que você quer entrar continuar crachando o jogo não abrindo dando erro em um outro perfil perfil novo que você criar ele funcionar eu infelizmente sinto dizer que você perdeu esse perfil abrão mas é um perfil meu que eu utilizava já umas 3 4 versões nunca deu problema mas é isso se você quiser dar uma pesquisada mais pela internet para ver se tem alguma outra coisa que você pode fazer fica à vontade mas eu sinto informar que eu posso ser o responsável por mostrar e por te dizer que você perdeu esse perfil mas não fica triste vai lá em gerenciar perfis cria um novo perfil e se diverte pessoal sempre 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 observem os seus mods quando você vai para uma nova versão pode ter mod incompatível se tiver mod incompatível não abra o perfil espere o desenvolvedor do mod atualizar o mod para você estar atualizando também se for da oficina da estinha espera a bolinha ficar verde para você poder abrir porque você pode abrir ele com a bolinha vermelha perder o seu perfil e no dia seguinte o responsável pelo mod atualizar o mesmo e você não teria perdido se você esperasse um dia então é isso aí pessoal são essas dicas espero que elas possam ajudar alguém deixa aqui nos comentários se ajudou porque é muito importante para mim saber se realmente eu estou conseguindo ajudar nem que seja uma pessoa com essas dicas então é isso aí nesse vídeo de hoje é só se você gostou deixa teu like se te ajudou deixa teu like também se inscreve no canal para estar fortalecendo aqui o canal Brown Game deixa aqui nos comentários conteúdos para os próximos vídeos se você conseguiu resolver se tem alguma outra dica que eu poderia ter dado e eu não falei pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês esse vídeo de hoje é só um forte abraço e valeu um o o o o o